Bem, bom dia a todos, aqui é Marcelo Brito, presidente do Ricardo São Rodoviários. Eu estou aqui na frente do sete, quase nove horas da manhã. Nós marcamos a reunião às oito, mas tudo bem, vai começar agora a reunião. Eu só quero dizer que foi anunciado ontem pela prefeitura, através da pessoa do prefeito, que a greve tinha encerrado. A greve não encerrou. A greve foi só suspensa por um pedido que o governador, através da MOB, fez. Eles abriu uma janela, abriu-se praticamente uma porta de negociação, que hoje o CUS7 se comprometeu de sentar conosco e ver o percentual decente para a categoria. Porque o percentual que eles apresentaram ontem não passa na Assembleia. Categoria não aprova. Então, por isso, eu quero dizer para todos e para todas que a greve foi só suspensa para uma rodada de negociação. Não que acabou. E nós não somos responsáveis por aumento de passagem. Nós queremos o aumento da categoria. Essa é a verdade. Como eles vão fazer, isso é problema deles. Prefeitura e CETE. Nós somos rodoviários e merecemos o nosso aumento todos os anos. Então, a data base existe e isso pode acontecer se uma greve. Se caso não vier um percentual decente, cabia na Assembleia para a categoria. Que ela vai acontecer se uma greve. E ela vai acontecer se uma greve. Obrigado.